O Colégio La Salle Águas Claras promove todos os anos a Mostra Cultural. Com o tema voltado para a ecologia, o evento tem como objetivo expor todos os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes durante o ano e abre com o musical de educação infantil, a Arca de Noé. Esse ano a gente escolheu o Vinícius de Moraes para fazer com que realmente relembrasse daquele passado antigo que é a nossa infância, que é a Arca de Noé. E essa Arca é construída com muita atividade, com muitas pessoas envolvidas. É o pessoal administrativo, é a secretaria da escola, é a tesouraria da escola, é o pessoal terceirizado, é a Nagelages, são pessoas que juntam nesse momento para transformar isso em realidade. Gente, nós estamos aqui com a Áurea Liz, que é diretora do espetáculo e também professora de teatro. Conta pra gente como é que foram esses ensaios e por que escolheu essa peça? Bom, eu escolhi esse tema Arca de Noé por dois motivos. Primeiro, pra gente fazer o resgate da nossa memória afetiva, trabalhando com as poesias de Vinícius de Moraes. E outro motivo que eu fiz, que eu escolhi o tema da Arca de Noé, foi o amor. O amor de poder acolher tantos bichos tão diferentes, de raça, de pelo, de pena, o mais forte, o mais fraco, e todos conviverem na Arca com essas diferenças e saberem respeitar essas diferenças, né? E a gente tem muito o que aprender com os bichos. Noé! Noé! Tive uma ideia! Aê? Qual? E sabe, nós vamos pelo mato e assim encontramos o pato. Gente, eu vou invadir agora os bastidores da Arca de Noé. Vou conversar com a Gisele. Cadê a minha? Gisele! Conta pra mim, como é que é a preparação das músicas, a preparação das crianças, como é que isso é feito? Sim, na verdade, as músicas elas foram inspiradas já num musical existente, né, de Vinícius de Moraes. Nós temos um produtor, né, que produz todas essas músicas com uma nova versão, com um novo ritmo, né, já voltado pro público da nossa escola. Eliana, qual a importância pedagógica pra esse dia? A importância pedagógica disso pras crianças é fundamental. A gente desperta nelas a questão da responsabilidade, questão de coordenação motora, ritmo. Eles têm que pegar uma coreografia, eles têm que chegar no horário, né, eles são bem responsáveis com isso. Responsáveis de vestir o seu figurino, estar aqui, representar, dançar. Tudo isso, com certeza, desperta muito interesse na criança e ela vai levar isso pro resto da vida. Gente, agora, peraí, eu vou entrevistar Noé e Noela, que coisa mais linda. Gente, como é que foi participar desse dia e interpretar, né, porque é muito difícil. E aí, pra vocês, como é que foi? Olha, emocionante, né, é sempre gratificante participar do momento tão significativo, tão bonito, tão inusitado. E é isso, diversão total. E ser atriz por um dia, como é que é isso? É muita emoção, ainda mais no meu dia a dia de orientador educacional, né, que trabalha diretamente com disciplinar. Então, ter a oportunidade das crianças terem o contato comigo de uma outra forma é muito gratificante. E eu tô aqui com uma família linda, vovó, veio prestigiar. É o primeiro musical que vocês participam? Não, já é o terceiro ano. E é sempre assim, como é que são os preparativos? Super nervosa, a atriz principal? Ela fica muito animada, ela adora dançar, ela se destaca bem, fica empolgada. É muito bacana. Pra ir para a festa E pra encerrar O fim do começo e o começo do fim O grande musical do Colégio La Salle de Águas Claras Musical da Educação Infantil Você assistiu? O conhecimento emociona Um oferecimento La Salle Águas Claras O grande musical da Educação Cristina de Moç Kahna O grande musical do Colégio La Salle de Águas Claras O grande musical é que pronto